Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em que eu não sabia mesmo aquilo que fazer. É verdade, vão ser tempos difíceis para todos. Para nós, youtubers, que não temos conteúdo, não podemos fazer o nosso conteúdo habitual. A única reserva que temos é os vídeos que temos em arquivo, ou aqueles que podemos fazer tal como eu estou a fazer enquanto vou ao supermercado, ou enquanto vou buscar alguma coisa em que tenha que sair de casa mesmo. Bem, o assunto que me traz aqui hoje é um assunto que muitos de vocês já me têm perguntado, inclusive através do Instagram. É verdade, quem não me segue no Instagram, vá a favor de seguir, arroba PRVlogs, PR.Vlogs. Muitos de vocês já me têm enviado algumas mensagens a perguntar, muitas das vezes, porquê é que eu não gravo, ou porquê é que eu não faço vídeos de carros a diesel? Porquê é que eu não vos mostro aqui em projetos diesel ou carros a diesel? Bem, eu quando criei este canal, deixem-me parar aqui um bocadinho, eu tinha como objetivo continuar um pouco do que eu já fazia anteriormente no outro canal para o estrangeiro, mas desta vez em português, e aparecendo, dando a mostrar a minha cara ou a minha pessoa e falar com vocês em português. E eu no outro canal optei sempre por filmar ou por fazer vídeos de carros a gasolina, e que fossem com alguma potência considerável, e que fossem sobretudo a gasolina. E, como é óbvio, nós aqui em Portugal, a cultura automóvel mais predominante é a cultura dos automóveis a diesel ou carros com muita performance mesmo, e visas muito fortes, como vocês veem por aí fora, nas provas de drag e assim, mas não é, como é que eu vos posso dizer, não é aquela cultura com que eu me identifico, mas por não me identificar não quer dizer que eu não a respeite, e isso é muito importante, estabelecer essa diferença entre o não identificar e o respeitar, porque são coisas bastante diferentes. E como eu gosto de fazer vídeos sobre coisas que eu gosto e que me identifico, para que também o vídeo não soe tão falso, não é? Eu optei sempre por fazer os vídeos que vocês têm visto, ou seja, trazer os carros o mais exclusivo possível aqui, para vocês, e que seja sempre a gasolina, com muita cabalagem, que é o que interessa. A minha história, a história do canal, dá para perceber isso tudo. Eu sei que, se eu filmasse carros a diesel, se me focasse na cultura automóvel que predomina em Portugal, seria muito fácil crescer este canal. A prova disso é que eu faço um vídeo de um Supra, ou de um GT-R com muita cavalagem, ou de um M5, por exemplo, e tem X views. E eu sei, vocês podem dizer que não, mas eu sei que se fizer um vídeo de um Ibiza muito forte, que usa, não há dúvida, e quem diz um Ibiza, diz um Golf, diz um Carros a Diesel. Eu estou a focar-me nos Ibizas, porque é aquilo que a gente mais fala. Mas, se eu fizer um vídeo de um carro a diesel carregado, esse vídeo vai ter 3 ou 4 vezes mais visualizações. Porquê? Porque vai gerar polémicas, a malta vai discutindo nos comentários, vai criar interação, e esse vídeo vai acabar por espalhar mais como, do que, por exemplo, um vídeo em questão daqueles carros que eu falei, ou dos vídeos que nós fazemos por aqui. Vocês agora perguntam, pá, pois, mas tu como youtuber, ou como vocês lhe quiserem chamar, ou claro que eu gosto de vídeos, claro que eu gosto de ter subscritores, mas, acima de tudo, não gosto de fazer as coisas com que não me identifico. E acho que isso é muito importante quando tens um projeto em mente, ou quando tens a tua empresa, por exemplo, eu sei que, se eu vender hambúrgueres do McDonald's, vou vender muito mais do que um hambúrguer gourmet. Ok, vais. Mas vai ser a mesma coisa? Vai saber ao mesmo? E foi sempre aí que eu me quis focar. Escolhi o caminho difícil? Escolhi. E vou continuar a fazer o caminho difícil. Mas se fosse fácil, eu acho que estava aqui muita gente, e andava aqui muita gente. Se fosse fácil, não tinha a mesma piada. Eu gosto, sempre gostei de desafios que dêem alguma dificuldade, que dêem aquela força para a gente inovar, ou... Ora, desculpem, mas eu tenho aqui... Sempre gostei de desafios, e sempre os aceitei até ao fim. E, pá, não quero dizer que amanhã se me aparecer um projeto interessante, que... Se vocês também quiserem mesmo ver aqui carros a diesel, ou carros assim muito fortes, ondas, e... Por aí fora, estou-me aqui a fugar em marcas porque... Mas atenção, não quero ofender ninguém, não quero faltar ao respeito a ninguém. Eu sei que há carros muito fortes em Portugal, que fazem excelentes potências, que fazem excelentes tempos, Mas, para mim, um carro não é só fazer arranjos. Não é só fazer arranjos 400 metros, ou assim... Ok, se for um carro pensado para isso, muito bem. Tal como há várias provas em Praga e Fátima. Se for um carro só pensado para isso, muito bem. É um projeto focado naquilo. Mas, para mim, um carro não é só isso. Ah, isso sempre foi aquilo que eu vos quis mostrar. E uma coisa muito importante também. Quando eu comecei a fazer vídeos em português para o YouTube, já havia outros YouTubers a fazer. Vocês sabem bem quem são. Crescemos quase todos ao mesmo tempo. Basicamente, não queria estar a fazer a mesma coisa... Esqueja maluco. Boa. Eu não queria estar a fazer a mesma coisa que os meus colegas já faziam. Ok, poderia ganhar algo com isso, porque o vídeo ia ser relacionado. Vocês sabem como é aqueles truques para ganhar views? Ou seja, se eu fizer um vídeo parecido, o vídeo aparece nos sugeridos e tal coisa. E a coisa começa a crescer. Mas não queria ser um produto copy-paste. Pá, e tento ao máximo ter a minha imagem e criar o conteúdo da minha imagem e não seguir... Claro que nós temos sempre aqueles canais com os que nos identificamos. Isso é óbvio. Mas, tento... Eu acho que é importante cada canal ter a sua identidade. Ou cada projeto, ou cada empresa, como vocês quiserem chamar. É importante nós termos a nossa identidade, a nossa missão, os nossos objetivos. E acho que é assim que é mais fácil triunfar. Seja neste momento com 28 mil subscritores que nós somos, ou seja com 200 ou 300 mil. Vocês podem ter a certeza que eu não vou fazer conteúdo com que não me identifico, só por saber que vou ter muitas views à conta desse vídeo. Foi esta a opção que eu tomei e foi este o caminho que eu escolhi. Como vocês me perguntaram no início, e como vocês me perguntam desde o início, Por que é que eu não faço vídeos de carros a gás óleo? Aí está a resposta. Espera aí, que eu agora tenho aqui a oportunidade. Só soltar assim o bicho um bocadinho. Espero agora que vocês deixem aí nos comentários o que é que acham desta minha posição. Acham que eu devia ter uma posição diferente? Acham que eu devia fazer escolhas diferentes em relação ao conteúdo que me meto aqui no canal? Ou concordam no fundo com aquilo que eu disse? Quero saber a vossa opinião. Portanto pessoal, deixem aqui o like, comentário e subscrevam o canal. Ative as notificações para não perderem nenhuma novidade. Obrigado como sempre e vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!